Ué, vamos estar aqui fazendo um reaction da nova atualização do Valorant, novo passe, talvez eu acho que já tem um novo passe, tudo que tem de novo aqui, como novo agente, que é esse carinha muito louco aqui, passe de evento grátis, interessante. Será que agora vai começar a vir passe grátis? Interessante aí, tinha algumas coisas já grátis, né, mas vem prontos. Eu acho que tem umas novas armas também, mudou esse novo layout aqui, ó, do início, tá vendo? O layout que eu falo é só o pano de fogo, passe de evento horizon. Roraes não, Horizontes 2023, clicar aqui pra ver, esse aqui que é o tal, é o grátis, eu acho que é o tal passe grátis. Título de boas-vindas, todos unidos, 10 Radiant Points, chaveiro, nó da sorte. Poderia mexer, né, esse fenzinho aqui, mas tudo bem. Mais 10 Radiant Points, um spray, da Sage. Poderia ser do novo agente, né, mas tudo bem. Mais 10 Radiant Points, card, porra, nenhuma skin. Poderia ser do mais skin pros caras, né, mano. Sacanagem, a loja aqui. As novas armas que eu falei pra vocês aí, ó. A Vandal. Doideira, hein. Nossa, curti. Cê é louco, massa demais, mano. Ó. Ó. Cê é louco, cachoeira. Ah, eu curti o original, tá. Isso daqui pra mim tá mais massa. Operator. Cê é louco, hein. Ó. Cê é louco, porra. Cê é louco. Nossa. Cê é louco. Cê é louco. Cê é louco. Cê é louco. doideira tá doideira a gost silenciador tá zica demais hein você é louco cachoeira Ares doideira hein e a faquinha aqui no caso é um bastão mano bora ver esse bastão aqui doideira hein mas eu gostei mais desse aqui original sem as variações play card play né card chaveirinho e aí eu sou cadê o passe vamos dar uma olhada no passe passe que é o melhor né começamos aqui com agosto no massa até tá vou reclamar não tá bonitinha só que tem variações agosto chaveiro adiante pontes card de natal natal em a frenzy interessante mais um card título mais que é legal os play spray a gente põe card de marchar o cara que essa marcha alta responsa tá nossa senhora a marcha alta da hora tá e tem que cansar esse passe card play a gente põe chaveiro stinger a castiga tá massa também mano será que tem variação que tem variação em ajude a massa também bem colorida do lado do vermelho card do novo agente de cheio e para ver é um atividade de roberto do que é bom porque o nosso sucesso vai ficar depois de ativo eu acho que assim é muito mais interessante com o sucesso tá meia pegado a paladinha rapaziada eu tô percebendo a espectra meio na pegada do aladinha o sucesso Splay Radiant points Chaveiro Splay Ué Ah tá, entendi Eu ia falar, ué, tem dois agentes de choque Caraca Operator Cê é louco hein Cachoeira Operator tá brabo hein Nossa Card Splay Radiant points Splay, caraca Splay o que mais tem, card Ares Ares Chaveiro Card Radiant points Ué, que que essa abelha tem a ver cara Que que abelha tem A ver Entendi, não entendi esse final Splay Não uso muito, mas aqui tem um Budoyer Não uso muito não Mas tá massa Radiant points Título Splay Chaveiro Parece um biscoito Card Radiant points Guardião Tá massa hein Puts Hum Gostei desse Splay Radiant points Card Splay Splay Caraca Vandal tá representando hein Ó Será que tem variação mano? Vamos procurar saber Vamos procurar saber agorinha hein Pizza Ou a torta Essa aqui Merda é essa aqui Splay Chaveiro Poxa Chaveiro tá massa Card Card Radiant points Faca Que isso cara Olha só essa faca aqui do ladinho Como que vê? Não tem como ver Ah, gostei bastante dessa faca aqui hein Acho que vou Tem que adquirir este passo Não vai ter jeito E tem esse aqui é o que? Esse daqui é xerife Caraca irmão Que doideira E esse card que tá muito louco E mais as últimas coisas Que são tipo esse card aqui em dourado E o chaveirinho de música Cara gostei Vamos ver o novo agente Cadê agente? Cadê o cabeça de azeitona? Aqui ele Eita Nós Vamos ver o equipamento O que ele dá aqui? Ah, ele dá uma xerife também cara Olha só Putz que doideira Dentre outras coisas Como card Título Display Acho que é o fone de ouvido dele É isso Legal, gostei Quantos? Oito mil Ainda não? Entendi Erra, erra, erra Evento de recrutamento Vamos ter que jogar pra liberar ele É isso Calma aí, calma aí, calma aí Primeiro vamos ver se tem variações Daquelas armas Achei Achei rapaz Vou mostrar pra vocês aqui ó Parar e transmitir essa tela Transmitir a captura de tela Se liga Itens do passe de batalha Ato 3 Episódio 7 Parceiro Ó Se liga Nas variações Das faquinhas Pra quem achou Que não teria variações Meu parceiro Tem variações Sim Ó Caraca mano Essa aqui é a que vem né Tem as outras Muito louco Variações da xerife Caraca que massa hein mano Doideira hein Qual com esses paus aí Variações da Spectre Variações da vandal Sério Ok Vou ter que comprar todas as variações Gurins Não tem como E essa aqui não tem variações Que é operator Do dog Ghost E essas também não tem variações E os cards né Ó o tanto de card Que eu acabei de mostrar pra vocês Os displays Bastantes play hein E os chaveiros Que tem pra dar e vender É isso então rapaziada É nóis Tamo junto Satisfactions Valeu Falou Fui rapaziada Isso aí só foi o vídeo reagindo aí ó Nova atualização Passa de batalha E Agente do Valorante Fechou É nóis Tumos junto Tchau 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 Tchau